Vamos multiplicar 4 vezes 2012. Não, vamos simplificar um pouco. Vamos multiplicar 4 vezes 201. Só para simplificar um pouco. 4 vezes 201. Como já vimos em vídeos anteriores, gosto de pôr o número maior em cima. Esse é apenas um dos métodos para resolver um exercício assim. Escrevo 201 e depois escrevo 4, mesmo debaixo da casa das unidades. Assim ficamos com 201 vezes 4. Vamos fazer como fizemos quando multiplicamos um número com um algarismo por um número com dois algarismos. O processo é basicamente o mesmo. Começamos por multiplicar 4 por 1. Como sabemos, 4 vezes 1 é 4. Então, pomos um 4 na casa das unidades. Depois, podemos multiplicar o 4 pelo algarismo que temos na casa das dezenas. Neste caso, temos um zero na casa das dezenas. 4 vezes 0 é simplesmente 0. 4 vezes 0 é 0. Portanto, pomos um zero na casa das dezenas. Por fim, temos 4 vezes este 2. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 2 é igual a 8. E pomos o 8 aqui. E já temos o resultado. 804. Porquê que isto funciona? Lembrem-se, ao multiplicarmos 4 por 1, obtemos 4. Temos o 4 aqui. Ao multiplicarmos 4 por 0, obtemos 0 dezenas. Portanto, escrevemos 0 aqui, na casa das dezenas. E ao multiplicarmos 4 por 2, que na verdade é 200, uma vez que está na casa das centenas, 4 vezes 200 é 800. Ao escrevermos os termos nos sítios certos, estamos a dizer que 4 vezes 201 é o mesmo que 4 vezes 200, que é 800. Mais 4 vezes 0 dezenas, que é 0. Mais 4 vezes 1, que é 4. Então, 800 mais 0 mais 4 é 804.